E acho que a felicidade é... Só se resume a dinheiro, né? Deus. Hoje é uma coisa que, graças a Deus, eu consegui conquistar. E tipo, meu Deus. É maravilhoso, sim. Sem hipocrisia. Mas não tem coisa melhor do que ter o que comer na mesa, viu? E estar em casa. Ai, meu Deus. Sinto uma proteção que só Deus sabe. Não é não? É. Ô, pai, vem cá. O que é felicidade pro senhor? É boa, né? Felicidade é boa. Sim, mas o que é? É? O que é? O que deixa o senhor feliz? Primeiramente, agradecer a Deus, a saúde, né? E trabalhar, né? Aí, felicidade é isso, né? É, felicidade é isso. É. O que é felicidade pra senhora? Eita. Vem cá. O que é felicidade pra senhora? O amor. Hum, deu um adentro. Foi a primeira vez. Então, é isso, gente. Não tem outra receita, não. Não ter saúde, não ter dinheiro, não vale nada. Primeiro, agradecer a Deus e ter saúde e... e trabalhar, né? O papai tá gaguejando igual a gaga de Léo, viu? Tem que acabar, Deus ajuda, né? É, sim, né? É isso, meus amores. Só eu estar aqui comendo meu pãozinho, ó. Em paz. Ah, foi maluco. No meu domingo, tem coisa que pague. Pague de buscar tanto. Coisas impossíveis. E simplesmente, ó, agradeço, tá? Bom domingo pra todo mundo. Mãe, me dê a manteiga, porque esse queijo é só de enfeite. Eita, lá vem. Carlinho, você é uma pessoa muito precisão. Precisão? Você é uma pessoa que, sabe, que falou pra mim que você é muita coisa pra você. E eu amo você. Gosto muito de você. Sim, mamãe. Gosto muito de você viajar. Você me peça, ó, eu, a Tamara, pra arrumar sua roupa na mala. Não quero que você viaje. Tá abaixando espírito, né? Gosto com uma bagunça dentro da mala. Quero que você viaje com a mala arrumadinha. Peça, ó, mim, ou eu, a maia, pra arrumar sua mala. Você é uma pessoa... Poxa, mamãe, que é isso? Ó, papai. Sim, mãe, sou seu filho. Eu amo você, Carlinho. Que quando você for embora pra sua casa... Papai, a entidade é que baixou de mamãe. Eu vou fazer a mesma coisa, Carlinho. Eu lavo a sua roupa com muito cuidado e passo o ferro. Tome aqui, ó. Palmas pra atriz. Pai! Palmas pra ela. Abraço. Ela finalizou com um grande abraço. Ela é incrível. Volta com você. Vai ganhar o Oscar brasileiro. Quanto a senhora quer? Vai derrubar a facada. Se essa minha mãe não existisse, meu amor, ela tinha que ser inventada, porque eu nunca vi uma mulher dessa. Nunca vi. Cara, eu quero que você entenda que eu vou estar aqui pra tudo, pô. Tá ligado? Tudo que você precisar eu vou estar aqui sempre. Não se entregue à depressão, Bolinho. Sabe, cara? Você é um cara forte. Você tem tudo pra... Não chora, Bolinho, que eu choro junto, por favor. Não chora, tá? Querido, o Juninho tá aí? Ei, colega. Ei, psiu. Ailton tá aí? Você é irmão de Bolinho de noiva, é? Pelo amor de... Menino? Ah, vida boa demais. Bolinho, você viu os cinco reais que estavam ali em cima da geladeira? Hum? Fala a verdade. Você pegou pra usar drogas, Bolinho? Hein, Bolinho? É de cor azul, lá de biquíni. É o quê? Quadrada, hein? Como é? Kawan. Kawan. Olha, meu Deus. Não, me fez ser um anzol. Eita, filho da festa. Arrumaram tudo o cabelo, foi? Vai pro baixinho. Isso, vão pra missa. Olha, meninas quatro, vão junto, olha. Uma falando mal da outra, viu que eu tô sabendo? Fazer minha unha, viu, colega? Tá me devendo. Tô com o bicho de pé já. Tá com o pé. Não é não, colega? Tá rindo por quê? Deixa de pé. Não, não tem graça. Pare. Pare. Lindona, com qual autorização? Só pra gente entender. Isso não já tinha sido proibido e conversado aqui entre nós? É complicado, né, Paquinha? Pronto, vou dar dez minutos. Não secar, eu tiro todas. Tô achando tão estranha essa máfia de biscoito. Madalena assaltou foi o mercadinho. Assaltou foi o caminhão que vinha ali de biscoito atreloso. Eu vou desmascarar logo, entendeu? Você tá exagerando muito na maquiagem, viu? Você viu ontem que realmente passou... Meu filho ali é o flash. Eu não tenho maquiagem, não. Passou muito pó na cara. Tá passando farinha na cara? Não, meu filho. Entendeu o que é aquilo na cara? É cara, é da Tracta. Caríssima. O que é isso, gente? O que foi o problema aí? Tá com dois negócios na mão? Ele pegou minha segureira toda. Eita, que ela chegou revoltada. Ele perguntou. Toma, e a morena sempre prenda, né? Quer dizer que só lá em casa não ganhou? Não, pegou lá em casa. Pegou três, foi? Aí sim. E aí, brother? Vai tomar cervejinha hoje, véi? Com certeza. E o tiragosto vai ser biscoito? Vai ser biscoito, ó. É tiragosto e até mais. A outra já tá na mão. Quebrou os pratos ontem, não foi, coleguinha? E ganhou essa caixa de biscoito, foi? Oi, ó. Prends adora. Até tu, negão? Foi mesmo, brother? Menos Madalena? Não, não compartilhei com Madalena. Ela disse que não ia sair daqui, enquanto não ganhou essa caixa. Ah, tá Carmen Lúcia, não quer ser experimentada, não. Certo é ela, né? Maravilha. Cada coisa, tá melhor que a gente. Pelo menos tem gente querendo experimentar. E a gente que nem um biscoitinho manda. Vai pra onde, hein, Branca? Vou pro outro lado. Vou pro outro lado. Menina, tu é besta. Vai saindo assim, é? Vou pro outro lado. Hã? Vou pro outro lado, tá com calor. Eita, peste. Branca, vai pra onde, hein? Pra pegar do rio, pra pegar do rio, fazer o quê? Pra atravessar pro outro lado. Se produziu toda, foi? Tá de paquera não, né, Branca? Não. Pelo amor de Deus. Né, Dona Cícero? Tô de olho nela. Sua, que paia. Ele tá se abandonando. Vai a pé, mulher. Que é melhor ir a pé no solquete desse. A bicha não vem botando defeito no meu carro, viu, Cícera? Ih, é? Não. Ficou pra aqueles carros abertos, que nem no carro do Neymar. Não, meu amor. O Neymar jogou de futebol. Bora fora do Brasil. Pega o boi, tá trepado em cima do carro. Eu dou a vida toda a pé. Ah, toma. Só leva. Carro igual do Neymar. Ah, ruim. Carro é meu, viu? Só pra saber. Oi. Ela emprestou uma bolsa pra mim, pra formatura. Hum. Aí quer buscar a bolsa. E a cara quer dizer pra você aí. Buscar essa bolsa. E vai dizer o quê? A mulher não chega lá pra brincar. Eu ia buscar a bolsa. Dessa cara de pau. O que ela mandou? Foi mesmo. Foi. Minha, e se ela não quiser dar? A bolsa é minha, não é dela? Aí você vai buscar. Batei lá pra buscar a bolsa, hein? É. Você é afrontosa, né, menina? É mesmo, toma. Presta as coisas aí, não devolva. Se ela não bate na porta, vai na porta, hein? É. Eita, não é jogadeira não, mulher. Eu tenho jogadeira fora. Ah, a bicha é afrontosa. Vai pegar a balsa, vai atravessar o rio pra buscar uma bolsa. Amém, minha filha. Vai, cuidado, bizurão. Eu tô saindo porque a senhora mijou na piscina, entendeu? É. Infelizmente eu ia me associar, mas não vou mais por sua causa. Só queria dizer isso. Agora o ruim de você não ser sócio das coisas, quando o povo vai embora, você tem que ir também. Eu doido pra ficar, pra dar uma nadada a mais. Vai mesmo agora, já, nesse momentinho? Hum. Quero me embate como dependente, hein? Pra mim não pagar e vim tomar banho. Mergulhar, né, meu amor? Né? Passeando, não. Que é pra nadar. O meu amor, não mije na piscina não, viu? Por favor. Viu, colega? Fecha xixi na piscina não, não foi? Não, tapim não. Ah, meu filho, eu vim aqui fazer os exercíciozinhos, né? Não pago o clube, mas o colega paga e a gente tem que usufruir, né? Acabaram com seus problemas. Esse não é o meu. Quer o quê? E vai beijar o rapaz, é? Não, mulher. Você é o quê? Tem, tem o quê? Tiranha? Tem, não. Tem, não. Tem, não. Ah, então pegue e fecha. O que é o B. Eu sou eu, me humilha, tá? Onde ele fica, como não tá nos hotel? Bah. Não fui. Fica no hotel, dizendo que tá no hotel, para não dizer que tá aí, só um bando. Sério, Cristiane? É você em si como comigo Bota os pés no chão que você é pobre, Biba Você disse a ele? Disse e digo, como também sou, na cara dele Cara de lua E que é um Pablo? Pablo é um gato Cê acha? Acho sim Como é que é maquiagem, fazendo rosto? Lindo, gosto dele, todos eles Zabafo, é? Zabafo, Lucas, a gente quando quer dar um presente A gente não mostra não, vem na cada pessoa e dá Traga meu presente Tá me devendo um presente, é feio Basta nas lojas, que você deve Meu sonho é ter um iPhone Plus Carlinhos disse que vai pensar Agradecer a todos que estão aqui Que eu amo todos vocês de coração Viu? Em primeiro lugar, Beco É sua boca que tá todo Você tá triste por quê? Eu tô triste porque você não me marca Pra você descargar a vaca que dá uma cara Eu tenho 35 anos E você não me marca Peguei o meu cachorro Aparei o pelo Pra ganhar a exposição E que história foi essa que ele foi na sua casa cagar? Foi cagar e a bosta foi podre, Carlinhos Minha mãe quase morria Gil, um beijo pra você Ô Chico! Quem assiste E... Simone Ô menininha, cadê seu pai? Não sabe Não sabe Eu já disse que não sabe Você canta Madonna? Bora lá Papa John Queen All in unity Papa John Queen I take my mind I take my baby I take my baby I take my baby Agora seu inglês é muito bom, né amiga? É Acho que esse povo canta esse mundo eu tomar no cu Eu gostei inglês Sério, amiga? Sério O inglês de Kawan também é ótimo Vamos lá, Kawan É CCA, meu filho Vamos lá E aí?